Como é que você conseguiu transpor esse bloqueio? Porque a Globo tem um protocolo no jornalismo, não sei, hoje você tem, mas sempre teve o manual de como falar, como terminar a frase, a palavra. Por isso que eu perguntei se ele nunca teve receio. Então, mas aí ele fez. Cara, eu vou chegar gritando, como é que eu vou fazer, entendeu? Eu era aquilo. Você falou, você nem pensou, né? Esse cara falou, se for legal, deixa. Entendeu? Eu falo assim. Se não gostarem... Alguns da vez tem um torcido do nariz. Já teve problema? Não veio, mas não foi uma coisa tão visível. Foi assim, a ponto de me prejudicar, entendeu? As pessoas que me davam mais apoio, que incentivavam e estimulavam, eram muito mais numerosos e muito mais agradáveis, vamos dizer assim, do que qualquer outro que porventura tivesse torcido do nariz. E a Globo me favoreceu porque me deu umas oportunidades que eram verdadeiros desafios. Por exemplo, vou contar isso, como é que eu vou... Primeira vez que eu fui chamado para o Rio. Aí eu fazia a matéria de Baceió, comecei a ter a responsabilidade de fazer quase que uma matéria por semana. Meu nego, o futebol belagoso, como é que era naquela época? Você produziu a matéria de rede... Uma vez por semana. Pelo menos uma, pelo menos uma. Gostaram de você nesse ponto? Isso. Como é que era o nome dele lá? O diretor do jornalismo era um demais. O que trabalhou... Armando Nogueira? Armando Nogueira. Armando Nogueira, gente. Mas eu já não era ele, era o pessoal mais ligado ao esporte, entendeu? Eu tive pouco contato, eu tive mais contato com a Alice Maria, né? Que era a diretora executiva e era... Que estava até lá, até outro dia. Isso. Brilhante. Brilhante. A Globo deve muito essa história do seu jornalismo a ela. Ao Armando e, principalmente, ela, que era quem executava isso. Aí, uma vez dessa, a Globo começou a querer fazer revezamento com os repórteres do Brasil, como se fosse quase que um estágio. Aham. Aí, a Veia é só. Aí, eu sou chamado. Pra ir... Aí, depois, me conhece. Viagem pro Jacozinho, mas é outra história. Aí, mandou me chamar. Que é antes, que é... Aí, mandou me chamar. Aí, disse, pô, venha passar aqui uns dias, tá? No Rio, tal. Eu vou. Negou que cheguei, às sete da noite, no Rio de Janeiro. Naquela época, aquele da... Aí, viu que saía... Enquanto não via um campo de futebol que ele queria pousar, não é isso? Sim. Eu cheguei lá, morto. Mas aí, eu saio de uma coisa. Eu vou na televisão, vou ver como é que é o programa deles. Já lá no Jardim Botânico. É. Aí, fui pra lá, no Lápis Quinta, né? Aí, eu fui lá, fui ver o programa. Legal lá, né? Isso. É muito legal. É pequenininho, né? É acumulado. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, tromba, né? Aí, o que acontece? Eu cheguei lá e fui ver os programas. Pedi pra ver, papapá, papapá, vi umas duas horas de programa. Você era um cara curioso. Não. Apento. É, apento. A história. Eu sempre tive muito medo de decepcionar. Sempre tive esse receio. Entendi. Se o cara acredita em mim, eu posso não dar certo. Mas eu me esforcei pra dar certo, né? Pra não ficar com um problema depois de consciência. Aí, fui pra lá e vi. Aí, chegou outro dia, seis e meia, sete horas. Viu? Aí, os cabas, eu dou até o seguinte. Você vai fazer hoje a apresentação do programa. Olha só. Pô, eu cheguei de Maceiós. Sem você saber. Você não sabia de nada. Puta, que pariu. Mas qual o programa? O Globo Esporte. Local do Rio. Você já ia apresentar? Eu ia apresentar. Era o Vanute na época. Era o Vanute brilhante, né? Aliás, eu acho que a televisão tem que reconhecer tudo o que o Vanute foi. Que infelizmente morreu, né? Por causa do Covid. Eu devo muito a ele por gratidão, né? Que ele me chama. Se mandam isso pra mim, eu tinha me cagado todo já. Pra ver só como é, mano. Viu, bola? Mas é assim. Vai lá. Pô, se eu não tenho... Sem saber, meu. Se eu tenho visto o programa. Agora, o desafio era maior. Era você fazer matéria do Flamengo e fazer a amarração na rua. Nossa. Ou seja, eu fazia, eu juntava a história, criava um negócio pra chamar a matéria. Uhum. Uma matéria que eu não tinha visto. Por exemplo... O Urubu está aqui e o Urubu não vai voar. Vai voar no Maracanã. Você fazia umas coisas assim, eu lembro disso. Isso, isso, isso. Você filmava, começava do Urubu, assim. O América tomou uma porrada. Isso tudo no Rio de Janeiro, correndo no lugar que eu não sabia. Por exemplo, eu me lembro que eu fui chamar o América, o América tinha apanhado, tinha sofrido a goleada. Eu dizia assim, o time pessoal da América precisa esfriar a cabeça. Aí era o cara saindo do frigorífico com a margem. Isso naquela época. Muito legal. Então, o que eu sempre tive foi uma, eu não diria nem que é uma dedicação, eu sempre tive uma obstinação, e além disso. Então, o que ocorria? Eu estudava no colégio de ginásio de ancienta, que era praticamente, foi na Federação Malagoana de Futebol. Então, toda vez que faltava o professor, que a gente era liberada mais cedo, eu atravessava a rua e ia pra Federação Malagoana. Sabia tudo, tudo. O jogador, quem foi contratado, quem foi dispensado, qual era o uniforme 3 do caperense, do CRB desse, sabe quem foi, tudo. CRB, CSA. CRB de tudo. Eu tô falando, já dos outros, nem que CSA, CRB, que era quase que uma obrigação. Com 16 anos. 16 anos. Antes, é. 15, 16 anos. Isso, mas eu ia, já abriu dos 15, a Federação. Era piru de Federação. Piru de Federação. Aí, um dia, eu ia tanto, sabia tanto, que a secretária da Federação, chamado Dona Esther, chamou e disse, ô Bárcio, vem cá, você vem sempre aqui, gosta tanto de futebol, tem esse, chamava-se, permanente, o que na verdade é uma credencial. Tem uma credencial aqui do Cimeador, que é um jornal da arquidiocese, tá terminando o campeonato e o cara não vem buscar, quer dizer, não vem mais buscar. Você quer isso pra você? Porra, era um sonho. Porra, tem a credencial lá mesmo? Com 16 anos. Gronista esportivo. Isso, a entrar no campo, entendeu? Participar daquela fofoca toda ao redor do gramado. Vê os caras pelados no vestiário, olha que delícia. Aquele mundo de badalo. Cada um tem sua especialidade, essa é do Carioca. Sim, essa é do Carioca. Olha que esperto. Carioca é barato. Olha que esperto. Já arrebenteu um ladinho. Aí, o que aconteceu? Vai brigar com o cara mais velho, vai, entra. Aí, eu fui, fui pro campo, entusiasmado, e minha estreia. Cheguei lá na porta, tava um cidadão que era maior do que eu e mais largo, chamado Efraim. Aí, ele chegou assim e disse, ô menino. Menino, né? Sim. Naquela época, então. Ô menino, tu és cronista mesmo? Aí, eu disse, sou. Eu sou qualitava aí de minha credencial? Mas isso me fez muito mal. Fez muito mal porque eu menti. Eu disse, eu não sou cronista. Então, o que é que eu fiz imediatamente? Vê que eu sou aqui, Luiz. Voltei, fui na esquina, comprei um caderno, comprei uma caneta, emprei no campo, cheguei, anotei a escalação, anotei tudo, os detalhes do jogo. Na segunda-feira, eu cheguei no jornal, lá do padre do semeador, com a resenha. Com a resenha. A resenha. Ah, que legal, cara. E foi publicado. Me entusiasmei. Porra. Aí, resultado, com três semanas, eu já não escrevia uma notinha, fazia uma página no semeador. Aí, chegou um ponto tal, que eu ia tanto, escrevia tanto, que eu fui eguei pro padre e falei, padre, me ajude no ônibus, que a minha mesada não tá dando. Não tô aguentando, é. Aí, eu disse, não, aqui não tem dinheiro, menino. Aqui não tem dinheiro. Realmente, não tem dinheiro. O jornal vai ligado à arquidiocese. O que acontece? Veja. O editor do jornal, o Diário da Lagoa, que era o mais importante, era o jornal diário já, tinha visto alguma coisa, tinha se interessado, e foi me chamar, vê só. Dentro daquele tempo? Naquele tempo, dois meses, três meses, aí eu fui pro semeador. Do semeador, o diário. Eu acho que com oito meses, nove meses, eu escrevi do dedo pro dedo, né? Catando milho. Até me lembro de uma hora que um veterano disse, gente, traz água aqui. Porque essa máquina tá pegando fogo, ela tá pegando fogo, ela tá pegando fogo. Eu bati, pá, 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 pá. Mas eu sou assim até hoje. Eu cato milho danado. Mas você escreve só com o dedinho ainda? Seu dedinho, só que o meu dedinho é de urologista. Pega três letras. Exatamente. Dedo de urologista. Cara, quer roubar a turma, velho. Cara, eu me treino. Aí eu fui pro diário. Pô, você, desculpa, você pra escrever na tela de telefone, isso é uma merda, né? Não dá, não dá. Ah, pega três letras, né? Eu tenho uma inveja, por exemplo, eu vi o César Tralho e o Velhete escrevendo isso. Rápido, né? Rapaz, é como se tivesse uma máquina de escrever mesmo, com o dedo. O Tralho é um monstro disso, né? E eu não, sou da PIN Magazine e tal. Bom, aí no dia de agosto, aí eu percebi que quem mandava, naquela época, na imprensa, era o gráfico. Por que era o gráfico? Porque jornalistas apareciam muitos, eram aqueles caras interessados. O gráfico era uma coisa muito técnica. Esses caras ganhavam mais do que o Zé Porto. Diagramação, né? É, tem a gravação. E tem outra coisa, tem um negócio que eu estou falando aqui. Eu sou o jurássico dessa história, porque eu vi toda essa transição. Eu trabalhei até no jornal, que era letra por letra. O jornal de hoje. Caramba! O tempo de Gutenberg. Para encarar as impressoras. O que é a melhor pista? Aquela máquina monstruosa, grande. Uma prensa, né? É que o cara escrevia, bateu como se fosse um teclado, como se fosse uma máquina. Só que ele tem que bater no tempo certo, porque ele não podia cavalar. Duas letras não podiam cair simultaneamente. Porque isso atrapalhava, porque ele fazia aquele lingote de chumbo, juntava todinho, que era para fazer a batera aí. Caraca! Litografia, uma coisa assim? Não, litografia é outra coisa. Aí ele fazia, ele botava no... Como é que é o nome disso aí mesmo? Como é que eu diria? Eu estou tentando acertar a bola. A máquina era linotipo, entendeu? Aí você botava aquele negócio como se fosse a página... Linotipo! Apertava a página, que chamava de rama. Exatamente. É, eu lembro disso aí. E levava de forma tão segura que a impressora passava... É tipo um carimbo! Isso! Como se fosse um carimbo! Carimbo em alta velocidade, na época da impressora. Era exatamente isso. Eu percebi, comecei a aprender bastante também como é que funcionava a gráfica. Aí eu comecei a inovar. Como eu sabia da gráfica, eu fazia umas partes diferentes. E o pessoal da gráfica começou a me respeitar. Eu menino, nós queriam respeitar porque eu discutia com ele. Você já se enfiou nessa área. Isso! Isso aí é curioso! Exatamente! Porque aí eu discutia com ele. Ele sabia que eu conhecia também. Que eu discutia. Não era o craque, mas também não era o pé no pau. Já chutava uma bolinha pro gol, entendeu? Era mais completo, né? Um cara mais completo. Aí depõe, rapaz, o que aconteceu? Eu fui pro Jornal da Lagos. No Jornal da Lagos, eu comecei a ganhar prêmio. Isso já com 18, 19 anos. Caramba! Só isso? Dois anos? Dois anos, dois anos e pouco, exatamente. Caramba, Marcelo! Aí que eu... Vê, como as coisas são muito interessantes e se encaixam com a bênção de Deus. E só pode saber de Deus e a proteção do anjo da guarda. O que acontece? Como eu tava ganhando o prêmio, as rádios daquela época, elas eram todas lidas. As desenhas esportivas eram lidas. E pá, 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 o tempo dos arremetando hoje pela manhã. Aí o cara, o outro, o autor. 90 minutos de atividade intensa, comandado pelo PEC, eu digo, pinguei lá. O autor, pinguei lá, exigeu que o Fernando e tal fosse pela Peralpa. Era assim, era um... Uma novela, uma novela. Era um em cima do outro, e aquela coisa. Aí depois de um certo tempo, eu disse, rapaz, isso precisa de um fôlego. Pro locutor e pro ouvido do ouvinte, né? Verdade. Eu disse, pô, como é que eu vou fazer? Tá muito lido, né? Aí algumas pessoas estavam fazendo... A Rádio Globo tava lançando uma entrevista no meio, era alguma coisa. E eu disse, pô, vamos dar uma entrevista aqui no meio. Primeiro é porque você destaca o personagem do dia. Depois você dá voz, você dá conta, é você presente. Capítulo vivo da história. Isso, pô, esse é um cabelo. Esse é, esse é bom. Roubei, roubei de um cara. Roubei do, do... Joseval Peixoto. Foi meu? Só de um cara muito ruim do jornalista. Bom demais, cara. Grande Joseval. Aí eu digo, rapaz, quem vai fazer isso? Todo mundo fazia rádio praticamente pro bico, né? Certo. Aí não tinha ninguém. Eu digo, eu vou fazer. Nego, eu saía com um avador Sony, que parecia um caminhão de extrema. Sim, irmão. Um frigobar, né, meu? E indo pros treinos, procurando tomada. Caraca, meu. Era uma loucura. Então, certo. Porque é o seguinte, aí eu incomodei um pouco e eu causei um certo impacto. Porque o pessoal que fazia a premissão de futebol era muito mais no amadorismo, aquela história do amor ao rádio. Eu comecei profissional. Então, não tinha assim, doutor, fulano de tal. Por que é que o CB fez isso? Ô, fulano de tal, fulano de tal. Por que é que o CSA contratou fulano de tal? De novo, né? Moleque profissional, né? Elogiando. Eu entrava no cacete, meu. Eu já fazia pergunta inquietante. Pergunta que incomodava. E o cara já ligando pro dono da rádio pra... E eu sabia de tudo. Porque aí eu comecei também a me interessar por tudo. Sabe, jogador que tava com a unha cavada. Comecei a querer saber de tudo. O cara que apoiou da mulher. O cara que foi pra zona. Que bebeu. A turma já é pra zona. Aí os caras resolveu. Aí o Elaldo ficou encantado. Aí disse, levou o Jacózinho. Vê como as coisas vão acontecendo, rapaz. Alça todo o destino. Aí eles foi, levou ele pra concentração onde estavam os jogadores. Aí que estavam os jogadores? Era Maradona, Falcão. Por aí afora. Era esse time. Era esse time. Jesus. Aí o Jacózinho chegou ali devagarzinho. Aí entrou no jogo de baralho com 10 minutos. O cara acostumado. Só jogava baralho naquela concentração do CCA e por aí afora, né? Ganhou os caras. Era divertido. Os caras gostaram dele. Vai Jacózinho pro campo. E eu não tenho autorização. Eu sou da Globo. O jogo é da manchete. Sim. Mas essa história da gente... Cara, quando o povo gosta da gente, isso não tem preço. Não tem preço. Você consegue qualquer coisa. Eu fui entrando. Eu fui entrando com equipamento, com tudo. Quando eu fui voltar no vestiário. Aí foi onde tem o momento extraordinário. Que eu obrigo o Maradona a comentar Jacózinho. Para. Jacózinho. Jacó. Jacó. Maradona. Maradona. Cumprimento. É o grande índio, o brasileiro. Jacózinho. Aí ele, se entender nada, aí vai e cumprimenta Jacózinho. É bem um pouco de bando assim, mas já começou o Jacózinho. Agora eu vou para o meme lá do moleque, né? Que é o maior viral que você fez até hoje. Eu acho que é atual, né? Contemporâneo. Depois, pós Jacózinho. Que é uma coisa que não tinha internet na época. Não, ela é... O moleque do não é cachorro não. Isso aí é uma... Sabe o não é cachorro? Sim, sim. Não é cachorro não, pô. Isso virou... Isso é um absurdo, né, cara? Eu diria o seguinte. Eu acho que essa história, por conta dele, esse menino que é brilhante, né? Foi um dos, talvez, o melhor... Foi o primeiro impacto, talvez até internacional. Porque é o seguinte, naquela época que não tinha rede social, a primeira semana teve 14 milhões de visualizações. Hoje seria um absurdo. Você imagine naquela época... Hoje é um absurdo, né? Que a somando foi só... Um foi, deu 7 milhões, mas se eu somasse... Cachorro? Sem cachorro não. Cachorro não. E aquilo foi... Aí tem um mérito, inclusive, do editor. Entendeu? Do Rebouças. É, editor salvo também. Do Rebouças. Porque outro editor não teria colocado aquilo. Nem teria decupado a fita, buscado, pescado aquilo, né? Porque aqui eu estou fazendo matéria sobre a exposição de dinossauro, ali no Ipiranga. Até da USP. Eu estou fazendo aí a exposição. Quando do nada aparece que não ia, estava programando nem nada, entra aquela escola de crianças. Tudo de 3 anos, 3, 4 anos, 3, 4 anos. Uma excursãozinha. Uma excursãozinha. Não estava previsto. Entrou ali. Aí eu vi o seguinte. Você se ligou já. É um dinossauro desse tamanho, por 4 metros. Essa criança desse tamanho, né? É que história. É você ver o dinossauro ali com uma desse tamanho e você é pequenininho. Eu já não tenho uma boa dicção mesmo, né? Quer cachorro? Cachorro? Cachorro o quê? Que cachorro? Eu sou cachorro não. Eu sou cachorro não. É isso mesmo. O caralho que é legal. É maravilhoso. O caralho que substitui. É. É. É maravilhoso. E tem uma outra coisa interessante, que é a Bateu. Isso resultou, a gente depois procurar pelo Bateu, né? Onde é que ele mora? Quem é esse bico? Pô, você sabe que eu pensei, não sei na boca, sabe? Ele é aqui um dia, sei lá. É. Morar atrás dele. Ele mora no Ipiranga, é. O pai dele era até sageio da polícia, alguma coisa assim. Aí foi matar dele. Rapaz, quando eu cheguei lá, e você sabe quem ele é, o porteiro vive prevenido em prevenção diante do Bateu. Quando ele descia, ele descia às vezes com bomba, com aquele rifle d'água, molhava os documentos tudo da portaria. Tanto que ele botou um guarda-chuva de garantia. Aí eu subo pra conversar com o Bateu. Quando ele me viu, foi uma festa. Ô, Canuto! Foi isso. Só que ele era tão danado que, por sorte, você é a física do filme, ele filma aqui e fecha o outro pra concentrar o olho aqui, né? Só que no caso do Júlio César, não sei porquê, ele ficou com os dois olhos abertos. Rapaz, o Matheus vinha com a espada no olho dele. Só deu tempo dele tirar, tirar o rosto e a espada passar assim e pega no olho. Ia fazer uma confusão, ia dar um problema. Aí também é o seguinte, vê que é menino, e eu acho arretado essa espontaneidade. Com 10, 12 minutos eu tenho gravado e tal, foi entrevistada a mãe dele e tudo. Aí disse, ô, Canuto, tu não vai embora não, é boa. Caraca! É, a minha hora, o Caifão, e a minha matéria também repercutiu muito, foi muito interessante. Ou seja, Matheus era, na vida pessoal, exatamente aquele que era o menino danado que foi na matéria. Realmente. Que legal, que legal. Eu não sou. E hoje em dia, Canuto, você tá de boa tacar o mão. Pintar um convite legal, você volta pra TV ou não? Pro dia a dia, não. Porque você faz falta, pro dia a dia, não. Não, eu adorei. Uma matéria especial, alguma coisa. Eu adorei, adorei o mundo da publicidade. Tá. Primeiro porque é o pessoal que faz, é genial. É, os caras da criação. É muito legal. É uma estrutura incrível, entendeu? Então você aprende, porque aquilo é cinema puro, né? É cinema puro. Sim, sim, sim. Entendeu? E você vai lá, e um dia, um dia e meio, você resolve o problema. Mata, mata. Terminou o seu instante. Vai querer fazer o melhor, tem que fazer. Sim. Não vai querer fazer. Tem que caprichar. Mas já é melhor. E eu sou muito grato, porque aí eu fiz, e eu sou tão bom, né? Porque quando eu terminei, quando eu resolvi me aposentar, 20 dias depois, apareceu o convite do McDonald's, né? É o cara, ele bota com você. E aproveitando, inclusive, os memes, porque a garotada da criação era o pessoal que me acompanhava. Sim. Então, aí depois eu fiz o Comic Con, que é o grande evento pop do mundo, né? Eu fiz o Serasa, aquele filial livre ao vivo, que eu adorei fazer ao vivo. Você acaba fazendo o Serasa Independente, né? Isso, ajuda. Brahma, você fez Brahma. Fiz a Brahma com o Homem e Aglomeração. Eu fiz a Caças Bahia, que foi, era a campanha brilhante. Quer dizer? Que foi abatida porque... Deixou de ser pobre, né? Não. Eu continuo... É verdade. Jornalismo. Eu continuo, eu continuo esforçado. Boa, boa. Mas sabe, mas é porque o jornalismo não tem como, né? Fazer propaganda. Não, não tem. Agora... Você não pode ter a foto na frente do restaurante, né? Que apareça o restaurante, né? Não aparece, porque vira muito direto. E tem um que eu considero que não foi só um contrato, foi um troféu. Foi quando eu fui chamado pra fazer ser o garoto propaganda da Globo, no Globo Play e no BBB20, né? Isso foi animal. Quer dizer, o cara que é... Reconhecimento, reconhecimento. Que legal, né? Então, a Globo eu só tenho gratidão. Que bom. Se alguém vai dizer, não tem direito de fazer a menor queixa, sou eu. Eu sou grato porque os caras sempre me prestigiaram. Que bom, pô. Sempre respeitado o meu estilo. Uma estrela, né? Não. Você tem... Não, você é uma estrela, Globo. É uma estrela, é uma estrela. É só uma. É uma estrela, é uma estrela. Eu não tô com uma infracia, não é pouca merda, não. Tenho a certeza. Ninguém chama um cara qualquer pra fazer. Então, você é fudido. Fudido do interior, é pinico cheio, né? Exato. É isso mesmo. A história do PC foi complicada, foi muito complicada. Porque eu tinha saído pra fazer uma matéria extraordinária também, ideia do Amauri, que era a guerra do forró. Porque no Nordeste, pouca gente sabe, talvez, não pouca gente não, todo mundo sabe, né? Que o São João é mais forte do que o Carnaval. Sim, sim. No Nordeste, ele é mais forte do que o Carnaval, né? Eu nunca fui no São João pra lá, mas eu tenho certeza que é. O povo do nordestino, de origem nordestino, pois é que mora em São Paulo, ele não pensa só no Natal, ele prefere o São João com a família. É um momento de grande confraternização. Então, eu fui fazer essa história, a guerra do forró. Fazer como era em Campina Grande, como era em Caruaru. E uma briga grande, porque os dois disputam essa história, que é o melhor forró do mundo. Sim, sim, verdade. Tanto que, como é que você vai dizer que eu for o melhor do mundo? Se cada um faz uma festa realmente... E um quer levar o artista melhor, o outro quer... Exato. E reúne a sua multidão de 130 mil pessoas no parque, pô. É uma loucura, né? E como é que você vai dar essa... Então, tem essa matéria, essa história que você aprende no Nordeste, a resolver, até encontrar a solução. Então, como é que eu ia fazer? Eu ia fazer, subir em cima do muro. Botei uma quadrilha de um lado, quadrilha do outro, chovia. Pra subir no muro. Eu não tinha nunca, nem um cinegrafista. Você trepou no muro. Alto. É, então. De quase 4 metros, com a ajuda daquele caminhão de que conserta a luz, entendeu? Você que tem uma cestinha ali. Isso, isso, isso. Sei. Aí eu fiquei ali, nego, equilibrado. E começou a chuviscar. Como é que é? O povo ficava indo embora. E eu fazendo um programa de auditório. A briga das quadrilhas. Se as quadrilhas vão embora, eu tô acabado. Acabou. Aí fiz isso, fiz choro. Aí fiz a história do em cima do muro. Bom, tô voltando. Essa matéria realmente foi a reflexão. Seis minutos de Jornal Nacional. A editora andava com a fita, pra mostrar das aulas dela. E tô chegando em Maceió, depois desse período todinho. Aí fui editar, voltei. Era o aniversário de 15 anos do Pedro Luiz, meu filho querido. 15 anos dele. Então, quando começou a chegar o pessoal, 10 horas e pouco. O churrasco, acendendo a brasa. Aí aparece um cumpade meu, Guilherme e a Cristina, minha cumpade. Quando eu entro em casa, mal me cumprimento, eu toco o telefone. Era o irmão do PC Farias. Paulo Farias. Não, eu acho que foi o... Tinha o Paulo e tinha o Lá de Barra de Santo Antônio, que é o prefeito lá. Tem o Augusto. Augusto, que é o prefeito lá. Não, o Augusto era deputado. Eu me lembro. Augusto Farias, é verdade. É o mais novo. O Caracateca Farias, pronto. Não, é. Rogério. Rogério Farias, que é o prefeito lá. Mas o Augusto. Tem o Romero. Eu lembrei do Augusto Farias, que é o mais novo. Tem o outro. Porra, não sei. Mas enfim. Me perdoe. Quem foi, eu perdoei. Falando... Só uma correção. Eu, Henrique, falei, Pantoja não é desse crime. Era George Sanguinetti. Sanguinetti é. E Ricardo Molina, que era do áudio. Tanto a ver com Pantoja. Não, mas Pantoja é outro crime. Eu fiz uma confusão. Vou lembrar isso aí. Foi um erro. Eu queria que eu fazia uma correção. Isso é um arquivo criminal. É um arquivo criminal. Não, chutômetro tá foda, né, bora? O Riva tá foda. Tá vendo? Não sei. Tá vindo na minha mente e eu falo, mano. Ah, rapaz, aí vem a notícia. Dizendo ao... O Guilherme era muito amigo da família. Muito. Dando a história do aborto e do Perseparia. Isso era domingo. Pedro Lício ia me ver na sexta-feira, mudando de roupa pra fazer outra matéria. Porque aí eu sei correr pra televisão. Agora você imagina... Você nem ficou na festa. Você ficou sabendo que horas? Às dez, dez e meia, mais ou menos. Da noite? Da manhã. Da manhã, né? Mas o aniversário ia ser à noite? O aniversário... Não, era de manhã, no aniversário do Pedro. Era um churrasco. Era um churrasco. Quando o pessoal começou, a garotada chegar... Quisinha do Pedro. Te ligaram. Aí chegou o meu culpado e chegou a ligação e eu fui embora. Você nem participou. O PC acordou morto lá na pousada. Acordou morto. Foi acordar e ele tava morto lá. Rapaz. Agora você imagina... Acordar morto é ótimo. Porque o cara acorda morto, velho. Mas no Brasil tudo é possível, né? Até isso. Bom, isso é verdade. O que ocorre? Você imagina um plantão na TV Gazeta, 30 e poucos anos. O Pedro fez 40... Foi 93. 35 anos. 35 anos, né? Aí que... Aí... 35 anos da estudão, pô. É isso? Não. O Pedro fez 40. Foi no ano de 90. Deve ter 28 anos. Será? Bom... O Pedro fez 40. Ele ficava completando 15 anos, 35, né? Não é isso? Foi isso, né? O Pedro é isso. Nego, agora você imagina um plantão... 96. 96, foi pronto. 25 anos. 25? 26. É, 25 anos. É verdade. A minha matemática é ruim. Aí que ocorre? Você imagina um plantão na TV Gazeta. A morte dessa celebridade, vamos dizer assim. Sim, sim. Você tem um plantão no final de semana com uma das equipes. Sim. Que é pra ficar atento pra alguma mexerça. Qualquer coisa, alguma coisinha, né? Aí você botar isso no ar imediatamente com a estrutura do cacete. Nego, foi um desafio. Uma loucura. Imagina. Aí você tem essa coisa do repórter, do jornalista, né? Foi começando o pessoal chegar. Mas a gente tem uma limitação muito grande. Aí você vai pro ar pra falar. Não é do futebol, da contratação, nem do jogo do Jacozinho. Você vai falar do assunto mais importante, que é o mais polêmico da bécada, vamos dizer assim, no mínimo. Verdade mesmo. Correto? E você lá no ar. Só que os cuidados da Globo, os cuidados são extraordinários, né? Mas isso às vezes é muito complicado. Por quê? Eu tinha que entrar no ar de 20 em 20 minutos, já só. Diante dessa circunstância. Já está lá o quê? E 10, 15 minutos, os caras levam, não dão o telefone. Olha, não sei o quê, vai entrar isso, depois do Faustão, nesse buraco, nessa entrada, nesse break, isso. Quando eu ia ver, você já está quase no ar, mas é ir lascar. Então, o que aí eu comecei a fazer, com a ajuda do Célio Lopes, que era um profissional extraordinário, do Miguel Toys, que faleceu recentemente, que era repórter, e fomos tocando o rolo dessa doidice, que era um desafio, era uma coisa de abertalina pura, porque você tinha que dar informação, dar uma novidade a cada instante, com a dificuldade da apuração, não era uma coisa que ninguém queria falar muito, e você era brifado, nem brifado, porque o pessoal... Três minutos. Isso. Três minutos, Márcio. Para você chegar aos três, exatamente, quando faltava um, dois, três minutos, você se posicionando na câmara, você falou 15 minutos. Aquela voz assim, assim, né? Três minutos, Márcio. Isso. É, estou aqui. Só um... Márcio, três minutos. Seguro três minutos, você vai entregar para o bom, né? E aí, realmente, eu estou meio arregaçando, pô, você não pode falhar, e é muita coisa ali para a vida, algum detalhe, uma informação, bom, aí daqui a pouco começa, aí agora nessa história era dinâmica demais, né? Com pouco o negócio chegou, começou a chegar o repórter do primeiro time, chegou o Caco Marcelo, não sei se o Marcelo foi do primeiro dia, começou, mas chegou muita gente, chegou o Chico José, que é meu ídolo, né? Chico José. É lá de Pernambuco. Aí eu falei para o Evander, Evander, a tela é o seguinte, veja só, o pessoal começou a chegar, eu não sei se o Canelas estava lá também, chegou logo, é, o pessoal começou a chegar, o pessoal do primeiro time, o que é que eu faço? Eu passo o comando dessa cobertura, aí o Evander disse, a cobertura continua com você, eles vão chegar, mas você que vai continuar. Caraca. Eu falei, rapaz, eu devo estar, mas é o responsável da nada, né? Isso, e o Evandro era exigente, viu? Com a apuração, com o português, com tudo, né? Aí, daqui a pouco vai chegando a hora do Fantástico. Eu disse, agora tá chegando o Fantástico. Ele disse, é você, é você. Você vai ficar até o fim. Você vai até o fim. Eu digo, eu não tenho nem terno, não tenho nem paletão. Eu disse. Eu quero macear o calor. Nem terno, né? Não tem paletão. Você tem um terno, derrete, velho. Veja se consegue, veja se consegue, se não, vai em frente. Aí eu consegui um que tava almofado há mais de 200 anos, balançando a põeira e fui pra frente. Aí, no outro dia, nego, velho, a partir daí a Globo tinha 40 pessoas. Isso, imagino. Isso, era o exército. Aí você vê o poder de imobilização, o poderio que é. E quando você tá pra uma grande cobertura, é difícil enfrentar, né? E aí, partiu aí. Só que eu não dormia, porque eu, como era diretor de jornalismo, eu ficava até ir embora o Jornal da Globo. O Jornal da Globo terminava, porque tem muito ao vivo, tem um e tudo, era um, dois ao amanhã. Aí, só que as quatro... Bom dia, Brasil. Só que as quatro horas eu tenho que estar de volta, porque eu tenho um bom dia. Era eu e o Levi. E era o Renato já, deve ser o Renato, não sei. Era, era, era. O homem do vinho, o homem do vinho. Eu e o Levi Soarete montou. Sexta-feira eu vou em casa, vou em casa, tomar banho, dar um cochilo, pegar uma muda de roupa, muda de roupa também. Muda de roupa é bom, é bom. É bom. Vê a esposa, você não via. Vê a esposa, isso. Meu filho. Boa. Sabe bem que o pai tá vivo? E fui fazer o quê? A Corrida da Galinha em São Beto do Luna. Já pensou? A gente fez. A gente fez com o pânico. É do isso, né? Aí, e outra coisa, você fazer a Corrida da Galinha, a Corrida da Galinha termina cinco, seis horas, você vai estar correndo de São Beto do Luna pra botar no Fantástico. Nossa, velho. Bom, aí eu sei que eu vou fazer a Corrida da Galinha. Então, digo, pô, Corrida da Galinha, vamos ver o que a gente vai fazer de novo. Pô, não vai cair não, manda alguém, porra. E todo mundo falava, acho que ainda hoje se fala da história. Foi suicídio, foi assassinato, né? Foi queima de arquivo, foi isso? Aí, o que é que eu fiz? Vou pra porta da delegacia, antes da Corrida da Galinha, boto os dois agentes de fuzil cruzado e saiu da delegacia, porque tinha morrido um galo chamado Carlão. Era o galo que tinha ganho a última Corrida da Galinha. Olha isso. Que maravilhoso. E aqui na delegacia também tem um grande mistério. Quem matou Carlão? O galo campeão, os caras de fuzil cruzado. Foi assassinato? Foi crime passional? No meio do negócio do PC. Ou foi pra panela? Que do caralho. Eu gosto de abraço, eu gosto de afeto, essa troca de carinho. Essa coisa é que me emociona. Você gosta tanto? Por que, caraca, você parou, Marcião? Eu parei pelo seguinte, vê só. Primeiro eu tô com 75. Que era muito bom, cara. Pô, eu adorava. E aí... Tá com 75? Não parece. Você tá com 75? Não parece. 75 anos. Ah, mentira. Não parece. Vem de você o seguinte. Pra mim, você não tinha nem 60. Menino. Rapaz, o que você tem de idade, eu tenho muito mais de trabalho. Eu trabalhei há 57 anos. Mas peraí, você tem 75 anos? 75 anos. Não, mentira que você tem... Bota o microfone mais na sua boca. Isso. Esse é o bucal. Aqui, ó. Deixa eu levantar aqui pra você. Peraí. Aí, pronto. Aí, aí sim. Isso é porque eu fui assim, porque eu queria ver você. Nós somos do rádio aqui. Será que dá certo? Acho que vai dar certo. Não, mas aqui... É só apertar aqui, de repente, tem um negocinho. Não, dá certo. Já tá. Aí, pronto. Porque eu quero ver vocês. Eu tenho que falar alguma diferença. Eu sou daquele antigo, antigo... Não, mas você tá certo. Você tá certo. É uma coisa de banco digital. Eu respeito, mas eu gosto daquele banco do gerente, que eu vou lá discutir com o gerente. É que eu olho no olho. É verdade. Falávamos de quem? De mim mesmo, né? Eu tô falando. Eu estou falando. Falávamos de você mesmo. Eu tô falando. Eu perguntei por que você parou. Não, eu tô assustado. Primeiro, eu tô assustado com a idade dele. 7, 5. 7, 5. Juro, é o que eu falo. É a alma do cara, né? É. A alma. Parece um menino, cara. Isso. A alma te faz, assim, desculpa, pouquíssimas rugas, quase nada. Eu não daria nunca 75 anos. Também não. Nunca. Eu tô chocado até. O dia que você conhecer minha família, vai ver, são nove irmãos. Todos acelerados. Todos elétricos. É isso mesmo. Então, só de 57 anos eu tive de trabalho. Olha, e minha vida, ela é realmente... Eu digo que se eu tiver alguma coisa, foi recompensa pela minha midregação, pelo meu esforço. Por quê? Eu já trabalhei 30 anos sem dia de folga. É mentiroso. Caraca. 30 anos sem dia de folga? Eu só folgava, assim, dois dias antes do Natal e dois, três, quatro dias depois. Mas você não tirava férias, irmão? Por quê? Eu vou explicar pra você. Eu trabalhava em dois, três lugares. Tá. Domingo, eu trabalhava fazendo futebol. Perfeito. Eu trabalhava de um e meia da tarde e às dez da noite. No outro dia, às seis horas da manhã, eu tava no dom e na luta. Tava no outro lugar. Trabalhava aqui, na rádio, no jornal e na televisão. Caraca. Isso tudo em Maceió. Tudo em Maceió. E aí E aí